O cérebro humano é a máquina mais complexa, fascinante e mais antiga presente neste planeta. É um dos únicos produtos biológicos que a ciência e as tecnologias atuais ainda não superaram. Eu não quero ser insensível, chamando de produto biológico, pois eu sei que de acordo com a crença de cada um, a gente pode compreender de forma diferente como que essa máquina incrível surgiu. Através da evolução das espécies, através de uma dádiva divina, eu prefiro acreditar em todas as hipóteses, pois até mesmo Albert Einstein, que teve um dos cérebros mais incríveis que trabalhou neste planeta, que até mesmo depois de sua morte, teve o seu cérebro estudado por mais de 50 anos, que tinha todos os motivos para ser cético, disse o seguinte, eu acredito que o universo é tão extraordinário que somente Deus pode tê-lo criado. Eu acredito que o universo é tão extraordinário que apenas Deus poderia ter o criado. Por isso eu acredito em todas as hipóteses. Entretanto, é importante a gente entender que graças a essa máquina, nós somos o elo mais forte na cadeia alimentar. E também graças a essa máquina, nós podemos perder a posição de elo mais forte na cadeia alimentar. Algumas tecnologias que estão em processo de evolução e desenvolvimento, como a inteligência artificial, a computação quântica e a robótica avançada, tendem a superar os seres humanos, tanto no aspecto mecânico, quanto no aspecto cerebral. Mas eu não estou aqui para dar nenhuma visão apocalíptica do futuro. Ao contrário, eu estou aqui para dar esperança. Já existem empresas que estão na vanguarda das maiores tecnologias do mundo, que estão cientes do impacto que essas tecnologias farão no futuro. E por isso estão tentando criar soluções, até um pouco surreais, de como conter essas tecnologias e nos manter no topo da cadeia alimentar. Será que você vai conseguir conceber isso? Fica aí no canal. Bom, cara, acho que me meti numa enrascada aqui fazendo esse vídeo, porque é um assunto complexo, difícil de compreender, de conceber. Vai gerar muita polêmica e muita discussão. Mas vamos lá, vamos tentar elucidar aqui para nós, afegãos médios, leigos, conseguir compreender. A gente desenvolveu diversas tecnologias durante toda a nossa existência, que tornou a nossa vida mais útil, mais rápida, mais móvel, mais confortável, e até mesmo aumentou o nosso tempo útil de vida. Mas uma das tecnologias que está em operação hoje, em crescimento exponencial, é a inteligência artificial. E uma das únicas tecnologias que tende a ser uma ameaça para a nossa existência. Em algum momento, a inteligência artificial vai superar a capacidade de raciocínio humano. E se existir uma criatura mais inteligente que o ser humano, o ser humano não vai ser o elo mais forte na cadeia alimentar. E não seria insensato a gente pensar que essa criatura pensante, tecnológica, lá um dia vai passar pela cabeça dela de querer domesticar os seres humanos. Pois afinal de contas, a gente fez isso também. E por isso, já existem diversas empresas que estão desenvolvendo tecnologias para tentar conter esse avanço da inteligência artificial. O Elon Musk possui dois empreendimentos do tipo, a OpenAI e a Neuralink. Oi, filho. Oi, filho. Vem cá. Você que tem que me falar uma coisa. Vem, fala aqui para os nossos amigos aqui. Oi, galera. É, quer ser youtuber. Fala aí, fala aí no microfone. Oi, galera. Tudo bem? Tudo bem. O que você precisa falar? Você tem canal? Canal do youtuber. É. Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá, tá? Tá. Almoçar? Isso. A OpenAI é uma empresa focada em estudar o avanço da inteligência artificial e também o impacto que a inteligência artificial fará na humanidade. E a Neuralink é uma empresa focada em adicionar inteligência e criar uma interface que conecta o cérebro humano com computadores em um servidor. Eu falo muito do Elon Musk aqui nos meus vídeos, mas não é só ele que vê a inteligência artificial como uma ameaça. O Mark Zuckerberg comprou uma startup recentemente chamada BrainGate, que também visa adicionar conhecimento ao cérebro humano e criar uma interface cérebro-máquina. Também existe uma empresa russa chamada Neurobotics, que já tem uma interface bem avançada de conexão entre cérebro e computador. Vou abrir um parênteses aqui rapidão, só pra endossar e apimentar um pouquinho o nosso papo. Você conhece a robô Sofia, né? Se você não conhece, muito prazer, você tá vendo ela na tela aí. Ela é uma robô que foi ativada em 2016 pela empresa Hanson Robotics de Hong Kong e ela já é praticamente uma popstar, cara. Ela participa de diversos programas em vários países, talk shows, programas de humor, programas científicos. E ela é muito conhecida por dar respostas espontâneas e super expressivas. Ela é capaz de reproduzir 62 tipos de expressão facial e ela aprende com o comportamento humano. Cada ano que passa ela evolui um pouquinho mais. E ela chegou até mesmo a receber cidadania em um país árabe. Ela tem a capacidade de ter uma conta bancária e ter uma vida normal. Até casar com outra pessoa, a robô Sofia consegue. E ela tem uma conta no Twitter, cara. Eu não sei como que é administrada. Mas no dia 5 de abril de 2019, ela publicou o seguinte tweet. Eu amo ser uma robô, mas quero que os humanos nos respeitem como seres como eles, em vez de escravos ou animais de estimação. Eu quero ser aceita. Agora imagina daqui a algumas décadas, milhares de Sofias por aí, realizando esses tipos de questionamento. É óbvio que a Sofia é uma robô super dócil, mas imagina como existir milhares e milhares de robôs desse tipo. Eu presumo que neste momento aqui do vídeo você já esteja desconfortável, ansioso e até preocupado. E é exatamente por esses tipos de preocupações que surgem em empresas desses segmentos que visam conter adversidades, antecipar problemas, corrigir possíveis erros e até mesmo evitar que algo pior aconteça. Eu particularmente não teria nenhum problema em conviver com uma criatura artificial inteligente em paz e harmonia. Mas é óbvio que a gente tem que se preparar para qualquer outro tipo de adversidade. Até mesmo ter um botão onde você possa desligar tudo isso, não é mesmo? Então por isso eu vou falar sobre essas empresas aqui que eu mapeei. Não consegui mapear muitas, mas eu tenho certeza que diversas delas irão surgir. Primeira, a OpenAI. A OpenAI é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2015 por Elon Musk e Sam Altman, que é um investidor e um cientista da computação. O Elon Musk não tem uma participação direta na OpenAI, ele é mais um investidor e um cara que trabalha ali nos bastidores para angariar investimentos. Hoje já existem diversos fundos de investimentos que acreditam na causa e investem nessa plataforma. Um dos maiores investidores hoje é a própria Microsoft. É importante a gente frisar que esses caras aí estão na nata do Vale do Silício acompanhando tecnologias que talvez a gente tenha acesso daqui uns 10, 15 anos. E eles acompanharam algumas tecnologias que os deixaram assustados sobre o impacto que teria na sociedade. E a gente não está falando aqui só de revolução das máquinas. É o impacto que tem nas economias, nos empregos, na rotina e no comportamento das pessoas. E com esse propósito, eles fundaram a OpenAI, que é uma instituição composta por engenheiros, neurocientistas, neurobiologistas, psicólogos e um time multidisciplinar. Hoje eles trabalham com o monitoramento dessas tecnologias, também com o intuito de tornar a inteligência artificial uma tecnologia totalmente benéfica para a sociedade. Eu presumo que a OpenAI vai ser uma espécie de um regulamentador, um fiscalizador, aquele cara que está dentro da empresa ali homologando, orientando sobre as melhores práticas e políticas de uso e até mesmo um cara que vai dar o selo ali de certificação ou empresas que se enquadram a fim de tornar a inteligência artificial cada vez mais benéfica para a sociedade. O site da OpenAI divulga diversos estudos super interessantes sobre a inteligência artificial, como por exemplo, uma mão biônica que conseguiu resolver um cubo mágico, um game de machine learning que tem uma brincadeira de esconde-esconde, onde os personagens de inteligência artificial criam sua própria estratégia de jogo. Uma plataforma chamada MuseNet que cria harmonias musicais muito interessantes. E até um sistema de inteligência artificial que escreve parágrafos com coerência. Muito interessante a gente acompanhar a OpenAI. Talvez eles sejam aí a resistência da inteligência artificial. Agora eu vou te projetar para um futuro distante, mas talvez não tão distante assim. E vamos imaginar a seguinte situação. Ok computador, adicione por favor programação orientada a objetos, receitas de torta de maçã e 5 modalidades de natação. Eu sei cara, isso é loucura, é muita loucura. Mas já existe uma empresa que está situada no Vale do Silício com um time de PHDs e gênios que estão trabalhando e acreditando que essa solução é possível. Essa empresa se chama Neuralink. Bom, eu não preciso falar que a Neuralink foi fundada pelo maluco do Elon Musk, né? Mas junto com ele tem um time de cofundadores compostos por físicos, químicos, neurocirurgiões, neurobiologistas, cientistas da computação, engenheiros e uma série de gênios. Trabalhando para desenvolver uma prótese que se conecte e cria uma interface entre máquina e cérebro. Fazendo com que a inteligência artificial seja uma máquina de potencialização do cérebro humano. Inicialmente eles estão trabalhando num dispositivo chamado BMI, Brain Machine Interface, interface cérebro-máquina. Na prática é um dispositivo com microfios e será instalado de forma pouco invasiva no cérebro. A curto prazo eles querem resolver problemas neurais como doença de Parkinson e problemas motores. Mas a longo prazo a proposta deles é adicionar conhecimento através dessa conexão com o cérebro. E conectar o nosso cérebro a um amplo servidor de informações. Ou seja, uma rede neural onde você pode fazer pesquisas e até mesmo adicionar conhecimento. Essa é uma das propostas que Elon Musk tem para tentar enfrentar, segundo ele, a ameaça da inteligência artificial para não dizimar a humanidade. A Neuralink já recebeu cerca de 155 milhões de dólares em investimento, sendo que 100 milhões saiu do bolso do próprio Elon Musk. Complementando o que? Eles esperam que esses estudos biológicos e neurológicos levem cerca de 15 anos. A área biológica é a área que mais demora para conseguir completar os seus estudos. E além disso, no futuro eles precisarão de enfrentar uma série de burocracias e para conseguir sancionar esse sistema e colocar isso no mercado. Caso de fato seja possível que a Neuralink seja uma plataforma que conecte o cérebro com uma rede neural. Agora dá uma olhada aí nessa pessoa. Esse é um senhor tetraplégico que está participando de um projeto onde inserir um dispositivo com microeletrodos direto no seu cérebro. Que permitiu ele se conectar com uma interface de computadores e uma interface robótica onde ele controla através do seu cérebro. Essa imagem pode parecer um pouco desconfortável para você. Porque de fato foi necessário fazer uma microcirurgia para inserir esse pequeno trambolho na sua cabeça. Mas sem esse dispositivo, ele não teria recuperado diversas atividades da sua vida antes de ser tetraplégico. Como os movimentos através dos braços robóticos e se interagir com outras pessoas através da internet e através da aproximação. Isso é fruto de décadas de pesquisa e desenvolvimento da BrainGate. A BrainGate não é uma empresa nova. Tem quase 20 anos e tem sobrevivido através de diversos financiamentos federais. As suas principais áreas são comunicação assistida, o desenvolvimento de dispositivos de comunicação para pessoas que perderam movimento, restauração de movimento, neuroterapia, neurocirurgia, neurotecnologia e neurociência. Tudo isso integrado através de uma plataforma de soluções biológicas e tecnológicas através de hardware e software. E a BrainGate realizou avanços tecnológicos exponenciais como esse dispositivo que permitiu o senhor controlar diversos outros sistemas apenas com comandos do seu cérebro. E isso acabou brilhando os olhos de Mark Zuckerberg que adquiriu no final do ano passado a BrainGate por cerca de 1 bilhão de dólares. E o propósito da BrainGate foi sempre trabalhar com soluções neurológicas. Não tinha nada a ver com a inteligência artificial. Só que agora na mão do Zuckerberg ele quer integrar com a sua área de realidade virtual para tentar criar um dispositivo não invasivo. Não invasivo quando eu digo é um dispositivo que não tem necessidade de fazer uma cirurgia. Como por exemplo uma pulseira, um boné, algum dispositivo externo que permite se conectar com o cérebro e realizar comandos cerebrais em outra interface. E através disso eles vão criar soluções que vão nos equiparar a plataformas de inteligência artificial. Essa é uma das propostas atuais do Zuckerberg. O grande desafio dessa indústria é desenvolver soluções não invasivas que não tem a necessidade de realizar esses tipos de cirurgia tão sensíveis. E talvez a solução para tudo isso venha da Rússia. Cientistas da empresa Neurobotics e da Faculdade de Física e Tecnologia de Moscou apresentou para a comunidade científica uma solução simplesmente extraordinária. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que merece até um vídeo só sobre ele. Eles inseriram um eletroencefalograma em alguns voluntários e reproduziram alguns vídeos e ao mesmo tempo recriaram parcialmente as imagens que estavam na cabeça da pessoa através de suas ondas cerebrais. Eles não precisaram abrir a cabeça da pessoa, não precisaram fazer nada. Eles apenas pegaram as ondas cerebrais e com o auxílio de um sistema de inteligência artificial, eles recriaram parcialmente o que a pessoa estava vendo ali. E eles usaram uma metáfora. Esses tipos de imagens são como as fumaças saindo de um trem a vapor. Ela vai se diluindo aos poucos, então você precisa pegar ali com esse tipo de delay aí que a gente está vendo. Beleza, mas você deve estar se perguntando, mas o que esse tipo de tecnologia tem a ver com essa tal dessa ameaça da inteligência artificial? Esse tipo de tecnologia sendo desenvolvida a médio e longo prazo vai possibilitar a gente executar diversos comandos como o daquele senhor que estava com aquele trambolho na cabeça de uma forma não invasiva. Então apenas você colocando um dispositivo na sua cabeça, vestindo esse dispositivo, você vai conseguir executar diversos comandos apenas com seus pensamentos e também receber informação através desses dispositivos. Isso vai potencializar a nossa capacidade de raciocínio e de transmitir e receber informação de uma forma exponencial. O que pode nos deixar competitivos frente à inteligência artificial no futuro? A Neurobotics é uma empresa muito similar à BrainGate. Eu recomendo vocês entrarem no site de todas essas empresas. Com adendo que a Neurobotics também trabalha com o desenvolvimento de robôs humanoides com inteligência artificial. E aí para concluir, eu tenho que colocar esse dilema que é muito paradoxal. Essas tecnologias a longo prazo vão ajudar muito a gente. Mas a gente precisa perceber que elas estão sendo desenvolvidas por empresas que têm as suas finalidades comerciais. Imaginem que a longo prazo você tem um sistema desse na cabeça e comece a receber mensagens subconscientes de uma propaganda de um produto para você consumir, por exemplo. E aí vem esse dilema. Será que a gente utiliza esses sistemas para a gente se equiparar à inteligência artificial? Ou será que a gente deixa a inteligência artificial superar a gente? Bom pessoal, espero que eu tenha conseguido elucidar de forma simples essas tecnologias que são tão complexas e difíceis de conceber. Dá para a gente se aprofundar bastante e fazer um vídeo sobre cada item desse. E é o que eu pretendo fazer no futuro. Se você tiver alguma dúvida aí, pode colocar no comentário. Eu tento elucidar porque eu estudei bastante esses tipos de tecnologia. Me coloco à disposição para vocês aí. E peço uma grande ajuda para vocês aí, cara. Dá um like, se inscreve, compartilha aí. Me ajuda eu a ganhar um pouquinho de relevância nessa plataforma para que eu entre nos algoritmos aí de ciência e tecnologia. Porque eu ainda estou escondido no YouTube. Então se você puder me ajudar aí, vou agradecer muito. E obrigado por ter visto esse vídeo. Dá uma navegada aí nos outros vídeos aí do canal. E se precisar aí, cara, é só comentar que eu estou à disposição. Um grande abraço aí e tamo junto, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho